Imagina só que louco seria se existisse um mundo onde pessoas sofressem trágicos acidentes e não se tornassem um gigante verde que sai dando porrada em todo mundo, ou pior, um detetive cego que também sai lutando como a todo mundo, tipo o Homem-Aranha. Pensou nesse mundo onde pessoas sofrem acidentes e têm que viver com os traumas, com as sequelas? Parabéns, você pensou na série da Patrulha do Destino, essa série incrível de super-heróis que estreou agora na internet. Que série sensacional! Se você é novo aqui no canal, você não me conhece, eu sou Jonathan Maia, e eu sou um declarado fã da Patrulha do Destino, tanto que eu fiz até um vídeo de 20 minutos sobre a Patrulha, que você pode conferir clicando nesse card que tá na tua tela. Eu adoro a Patrulha do Destino, acho incrível a mitologia do grupo, achava incrível os vilões fantasiosos, e por isso eu tava mega ansioso pra ver essa série. Então, muitas pessoas pediram qual seria a opinião de um verdadeiro fã da Patrulha sobre o que ele achou da série. E por isso, você tá aqui hoje, eu tô aqui hoje, pra falar o que eu achei do primeiro episódio da série da Patrulha do Destino. Então, bora pro nosso vídeo! Pra você que não conhece, a Patrulha do Destino foi um grupo de heróis criadas nos anos 60 pelo escritor Arnold Drake, que no futuro, criaria até um outro herói chamado Deadman, que talvez você conheça no Brasil sobre o nome de Desafiador, e criaria uma outra equipe da Marvel, os Guardiões da Galáxia. Não, não o Peter Quill e todo mundo, ele criaria, na verdade, os percussores dos Guardiões. Só que essa história dos Guardiões do futuro, dos percussores, é um pouco complexa, eu expoloro isso num futuro vídeo, pode ser? Voltando pra Patrulha. A Patrulha vai explorar três membros e suas respectivas origens e suas histórias. O primeiro personagem que a série explora muito bem é o Homem-Robô, Cliff Stale, que nos quadrinhos era um grande piloto de corrida que sofreu um trágico acidente ao motor mobilístico. Na série, eles até pegam esse black background dele ser um grande piloto de corridas, e mostram também como que o personagem tinha os seus problemas, e como ele não dava valor pra algo fácil e simples, que é amar a sua família, como que ele só queria viver pra corrida, na curtição e fazendo besteira, e como que quando ele perde tudo isso, a falta que ele sente, como ele se sente vazio. E eu achei isso uma sacada fenomenal da série, é muito incrível, é muito impactante. Tem uma frase que ele fala que eu fico repetindo toda hora, I don't know what happened to us, I'm gonna be better. Eu falo essa frase agora toda hora porque essa frase é muito impactante, como que o personagem só ali reflete, poxa, o que eu tô fazendo da minha vida, o que eu poderia fazer, eu acho isso muito interessante. Já que nos quadrinhos, o Homem-Robô não tem esse background super interessante, na verdade, ele era só um piloto de corrida, que sofreu um acidente e ficou com grandes sequelas e se tornando um Homem-Robô. Mas agora a série nos apresenta depois outro personagem, Larry Trainor, um grande piloto de testes americano. Se você pensou que é o Hal Jordan, se liga só porque o Larry Trainor é infinitamente melhor do que o Jordan um dia seria. Larry Trainor treinava e testava diversos armamentos militares nos ares. Até que um dia, ele é atingido por uma nuvem de radiação cósmica. E a partir desse dia, ele se torna o Homem-Negativo, manifestando uma entidade negativa de seu corpo, que pode voar, soltar raios e fazer o que quiser, mas só por 60 segundos, porque senão o Homem-Negativo acaba morrendo. Isso nos quadrinhos deu várias histórias muito legais, com os vilões capturando o Homem-Negativo em um lugar que ele não poderia sair. E com isso, eles conseguiam testar o herói pra ver se ele morria mesmo em 60 segundos. Isso é muito da hora, isso é muito incrível. Na série, eles exploram esse poder do Homem-Negativo muito maneiro. Fica de uma forma muito legal. Ele vai, tá correndo lá na cidade, fugindo da destruição, aí de repente, pum, sai de dentro dele. A entidade negativa e vai ajudando todo mundo na cidade. Eu achei uma sacada fenomenal da série. Outra coisa que eu achei muito legal foi darem um pouco mais de background pro personagem, porque a Patrulha nunca tinha isso. Não exploravam tanto a personalidade deles. Uma outra personagem que eu achei muito interessante na série, como eles exploraram, foi a Rita Fah. Pensa bem. Você é uma artista dos anos 50, altamente preconceituosa, que não se aceita nem a gravar uma cena se o seu cameraman for um amputado. Você é uma pessoa que cresce com vários problemas. Você cresce sendo uma pessoa extremamente narcisista e preconceituosa. E o que acontece? Numa gravação sua na África, você acaba caindo num rio e inalando uma substância estranha. E a partir desse dia, a sua densidade molecular poderia ser alterada. Nos quadrinhos, eles exploram isso de um jeito muito diferente, com a Rita Fah podendo usar seus poderes pra esticar seus membros, ficar gigante, ficar pequena e por aí vai. E tem até um quadrinho muito legal que ela usa esse poder pra se disfarçar como mutano dentro de um tribunal pra provar que o Garfield Logan não era um mutano. E isso é muito da hora, meus quadrinhos, como que ela usa esse poder. Mas, na série, ela ainda tem um background ainda melhor. Ela tem uma história ainda melhor. Já que exploram... Poxa, legal. Ela tem esse poder incrível, mas como que ela vai saber controlar? Como que se controla um poder assim? Ela não ia ter que virar uma gosmona toda hora até ela aprender a controlar esse poder? E eu achei isso muito da hora da série, porque eles exploram o fato do poder do personagem. Isso ficou muito maneiro adaptado. Isso vai ficar muito bem adaptado. Já que, pra mim, a patrulha tem três membros incríveis. Tem uma atriz que pode se passar por qualquer pessoa, já que pode mudar a sua aparência. Ela pode fazer tipo a mística, pra você ter uma ideia da gama de poderes que a mulher negativa pode ter. Além disso, a gente tem um homem robô que é um super piloto de corrida e tem super força. E a gente ainda tem um homem negativo que, de todos esses, é o mais poderoso. Poder manifestar quase como se fosse um fantasma de seu corpo é algo incrível. Eu realmente acho muito maneiro. Mas agora vamos falar de uma outra personagem que aparece na série. A Crazy Jane. Pensa só que você é um personagem com diversas personalidades, com super poder, e que todo mundo acha que você é meio maluco. Pensou no Kevin do Fragmentado? Hummm. Então você acabou de descobrir uma grande inspiração do M. Night Chalamã na personagem Crazy Jane. A Crazy Jane aparece na série e ela é muito bem interpretada, cara. É incrível a atuação da atriz que faz a Crazy Jane. Eu adorei. Ela interpretando a Hammerhead toda diferente, falando com aquele jeitão. Parece a Queen Bee, a Cardi Bee falando. É muito da hora. Eu achei muito incrível. E aí depois troca pra Jane falando. E tem uma cena que eles estão pintando, que ela tá pintando o quadro e ela fala assim pro Homem Robô. Você se lembra como é ser normal? Porque eu não me lembro como é ser normal e tal. E aí começa a chover e ela fala. Tudo dá errado. A minha pintura está arruinada. E aí o Homem Robô chega, bate no ombro dela e fala. Bora sair da chuva. Vamos embora. Vamos sair da chuva. Eu acho essa cena muito impactante, cara. De longe, uma das melhores cenas da série. Só perde até agora nesse primeiro episódio pra cena do Homem Robô subir naquela escada, cara. Aquela cena é muito bonita. Eu achei incrível abordarem todo o Homem Robô voltando a andar, voltando a ser uma pessoa. Porque nos quadrinhos não tem isso. Nos quadrinhos é. Sofreu um acidente, veio um doutor, botou tua cabeça num robô e a vida que seguiu. Aí na série não. Ele tem que aprender a falar de novo. O doutor tem que reconstruir a voz. Ó, bird. Ele tem que aprender a fonética de novo. E ele tem que aprender a subir uma escada. E aquela cena dele subindo a escada é emocionante, cara. Eu vou te falar, não consegui segurar o choro naquela hora que ele sobe e faz... Yeah! É muito incrível. Eu acho que aquela cena ali destruiu comigo, cara. O Homem Robô é o meu personagem favorito da série. No final desse episódio, eles enfrentam ninguém menos que o Senhor Ninguém. Um personagem com poder ilimitado, que quebra a quarta parede, até nos conta as histórias dos próprios heróis. Eu achei isso uma sacada genial. Ele conta a história dele no início. Ele mostra lá, poxa, a origem dele. Nos quadrinhos é uma coisa tão simples que, tipo, não tem... Eles não exploram tanto a gama de poderes desse personagem como que ele, na verdade, é uma ameaça do nível da Liga da Justiça. Ele é incrível. Ele pode fazer buraco... Ele faz um buraco negro, cara, pra lutar contra a Patrulha. Eu te pergunto, como que um grupo de três Super Zeros... Quatro, né? Quatro Super Zeros vai enfrentar um buraco negro? Eu só quero entender isso. Eu tô muito ansioso agora pro próximo episódio da série. Enfim, essa foi a minha opinião como fã. Eu achei incrível e ficou muito legal a atuação de todos os atores. E o ator que eu achei até agora que entrega o melhor papel foi o nosso querido James Bond. Pra mim, uma das melhores interpretações do James Bond fazendo o Dr. Niles Calder, o chefe. Ele interpreta o personagem muito bem. Que era uma coisa que na série do Jovens Titãs eu não curtia tanto. Já que aquele ator, eu acho que é a cara do que poderia ter sido o Hazel Goh. Já que o Hazel Goh é oriental. Eu acho que esse cara ficaria muito bem interpretando o Hazel Goh. Mas eu acho que não ficou tão legal como o chefe. Aí eu olho o nosso James Bond interpretando o chefe e eu só falo Cara, você nasceu. Você nasceu pra interpretar esse personagem. A série é incrível. Se você tem algum amigo que ainda não viu a série da Patrulha do Destino, manda ele procurar agora pra ver essa série. Porque essa série é incrível e eu agora tô ansioso pra ver o próximo episódio. Eu sou Jonathan Maia e esse foi o nosso vídeo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e assistir as nossas outras origens. Eu tenho certeza que você vai gostar dessas duas que estão aparecendo na tua tela. Para mais vídeos, se inscreve em nosso canal e se torne você também um de nós. Esca da Plush!